Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Joyce e eu estou hoje aqui para apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido para a Semana de Química, para a Semana Virtual de Química, intitulado Indicadores Naturais Provenientes de Castanha de Baru, uma aplicação em Química Analítica. Esse trabalho foi desenvolvido pelo aluno Marcos Antônio da Silva Braga sobre orientação do professor Paulo Cesar Leme e minha, professora Joyce, ao longo de todo o trabalho. O nosso grupo trabalha com indicadores ácido-base. Indicadores são substâncias que podem mudar de cor em função da concentração de H+, íons hidroxila ou H- no meio. Às vezes ele tem duas cores e não necessariamente em pH 7, mas ele tem uma cor ácida, vamos chamar assim, e outra cor básica. Quando ocorre a dissociação, quando atinge um certo pH, para que ocorra essa desprotonação aqui desse hidrogênio, ele troca para a sua base conjugada, trocando de cor também. O indicador que vocês devem mais conhecer é a fenofitaleína, que ela é transparente em meio ácido e rosa em meio básico. Quando vocês passam muito do ponto de titulação, ela fica quase roxa. A fenofitaleína é um indicador sintético. A gente utiliza muitos indicadores em titulações de neutralização e também existem os indicadores naturais. Indicadores naturais são extraídos de frutas, flores, plantas, e eles podem fazer as mesmas coisas que a fenofitaleína, desde que ele tenha essa propriedade de mudar de cor em função do pH. Nesse trabalho especificamente, a gente vem estudando as diferentes plantas, espécimes do cerrado, já que a gente está no centro-oeste que se situa no cerrado, e a gente escolheu especificamente a castanha de baru, que é a de peterix alata. A castanha de baru, essa aqui é a forma dela in natura, e a gente consome muito aqui no Araguaia essas castanhas. Então, a gente fez alguns testes, testes, tanto quali quanto quantitativo. A análise qualitativa foi em função da escala de cores, também em função de espectroscopia UV, para ver se a gente conseguiu identificar o grupo cromóforo, que era responsável por essa mudança de cor. E a análise quantitativa a gente testou através da volumetria de neutralização, tanto com ácido forte quanto com ácido fraco, e tratamento estatístico para ver se ela poderia substituir a fenofitaleína ou não, como indicador de pH, como indicador de ponto final, em volumetria de neutralização. A gente observou que sim, que dá para utilizar a castanha de baru como indicador natural, e uma coisa muito legal que a gente descobriu nesse trabalho é que o que mais dá certo como indicador é a casca da castanha de baru, o que é excelente, porque ninguém come a casca, o pessoal come a castanha em si, mas a casca não. Então, a gente testou só a castanha, que é essa linha preta, sem torrar, sem nada, aí a gente testou a castanha mais a casca, que é esse espectro aqui com a linha vermelha, nesse caso aqui foi torrado, e a gente testou só a casca torrada também, que é onde o grupo cromóforo mais se encontra, e é uma surpresa também, significa que não é uma antucianina, porque senão a temperatura teria degradado, teria acabado com o indicador, então a gente ainda não sabe qual é o grupo específico, mas está em estudo, mas observou que o indicador que mais dá certo é a casca da castanha de baru torrada, em que você tem em meio ácido ela totalmente transparente, e em meio básico ela fica amarelada, dando para ver muito fácil, né, essa diferença de cor. Além disso, quando a gente testou em ácido, né, comparando com a finofetaleína, as concentrações calculadas de ácido forte, ácido clorírico, e ácido fraco, ácido acético, eles foram muito próximos, né, do valor da finofetaleína, então a gente pode, pela análise estatística do teste de estudante não pareado, comprovar que dá sim para usar o extrato da casca de baru ao invés da finofetaleína, então em titulação de neutralização, achamos então um substituto, digamos assim, para a finofetaleína, né, um indicador natural, que pode ser utilizado ao invés do sintético. De forma geral, esse trabalho mostrou a utilização promissora desse extrato de casca de baru como indicador de pH, ele é fácil de obtenção, né, baixa o custo, é mentalmente correto, é proveniente de material que é descartado, que é a casca, ninguém come a casca, só come-se a castanha, mostrou estatisticamente a possibilidade de substituição à finofetaleína, dá para se utilizar tanto como qualitativo na análise de indicadores de funções, ácido de base, como também como ponto final, além de ser um experimento que instiga um espírito crítico científico nos alunos e também facilita a aprendizagem significativa, uma vez que aqui no Araguaia todo mundo consome essa caçanha de baru. Eu gostaria de deixar o meu e-mail aqui e meu agradecimento principalmente à comissão organizadora e a todos os participantes do evento. Muito obrigada.